Minha janela com 70 centímetros quadrados O dia ensolarado está, a chuva já passou Eu abri minha janela sem ter nenhum motivo Aquele quarto que não mudou e tudo que ocultou Eu irei tudo apagar Para sempre, sempre pensando em você A realidade aperta o coração Esperando a te ver, sempre penso em você Não seguirei contigo essa recordação Para sempre, sempre pensando em você A realidade aperta o coração Esperando a te ver, sempre penso em você Não seguirei contigo essa recordação 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 Não seguirei contigo essa recordação